E como há bocado referiu, mencionou um número muito grande, que eu até fiquei bastante surpreso. E como é que avaliou o resultado final e o envolvimento dos diferentes parceiros, como a escola, o município, o próprio Bedaladas? Sim, foi muito importante. A escola, desde logo, na sua direção, porque estimulou fazermos o trabalho, não é? E isso também é muito importante. E depois as turmas que nas escolas estiveram envolvidas, primeiro as de História, os alunos de História, mas depois também a turma de Design, que se envolveu de uma forma absolutamente extraordinária, fazendo projetos maravilhosos, um dos quais é este, que aqui se materializa nesta obra. Portanto, considero o envolvimento da escola muito, muito, muito importante, fundamental. Mas a Câmara, também desde o início, quando fizemos a proposta, também deu um apoio e mostrou um interesse, que também foi para nós muito motivador, não é? E permitiu, no final, a produção da obra. Foi muito, muito, muito importante a colaboração da Câmara. E depois outros parceiros, não é? Que também colaboraram. Alguns daqui, como a Liga dos Combatentes, mas também, depois de fora do Conselho, que acabam também por ter ligação com o Arquivo Histórico Militar e outras instituições. Mas aqui, no Conselho, eu considero que esta, quer a escola, quer o município, tiveram um papel fundamental. Se não era impossível materializar o trabalho. A existência de projetos desta natureza implica que as pessoas se envolvam de forma muito empenhada. Os alunos são os primeiros, não é? E eu tenho, para mim, a ideia de que, quando os projetos são estimulantes, eles se envolvem muitíssimo. O apoio do município foi decisivo, não é? Para a produção da obra. O Bagaladas, desde o início, que esteve na divulgação do projeto, e, portanto, permitiu-nos chegar a outras pessoas que vieram até nós, trazendo os testemunhos, que, de outro modo, provavelmente não conseguiríamos, não é? Pronto. E depois o trabalho resulta com estes nomes, como refere-se todos, e que são imensos, e que deixam imensas perspectivas abertas para outros que queiram pegar naquilo que aqui está e fazer outras abordagens. Eu fiquei muito contente com o trabalho dos nossos alunos. Ok, claramente que sim. Acredito mesmo. E é realmente bastante importante o apoio dessas entidades também para manter os alunos motivados, que eu acho que é algo mesmo muito importante. Sim, porque a materialização das coisas também é motivadora, não é? É motivador o envolvimento da comunidade, e porque os trabalhos assim também, penso eu, dão a dimensão da importância da comunidade nos nossos valores, nos laços que queremos com ela, e num tempo como estamos a viver agora, não é? Em que é tão decisivo a nossa relação com a comunidade e a nossa preocupação com ela, forjar esses laços comunitários mostra-se, de facto, fundamental. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu, por terem convidado. Obrigada.